Cabeça pra Cima Sempre que a gente possa conversar sobre final dos tempos Fomes, guerras e catástrofes Elas têm acontecido de forma mais frequente A cada momento em todo o mundo A Bíblia nos ensina que esses fatos acontecerão Dessa forma mais frequente no final dos tempos Ou próximo ao final dos tempos E que isso nos servirá de sinal Podemos realmente fazer essa leitura? O final dos tempos está próximo Cabeça pra Cima de hoje Conversa com você sobre final dos tempos Segundo relatos bíblicos O fim dos tempos está chegando Neste momento a tranquilidade e o bem-estar de muitos Se transformarão repentinamente em pânico e desespero Mas enquanto na terra haverá altos lamentos Choros, gritos e desespero No céu terá grande alegria O momento deste vento De acordo com a maioria dos estudiosos da Bíblia É no final do período de mil anos Chamado de milênio Durante estes mil anos Cristo reinará na terra Como rei em Jerusalém E dominando em paz No final dos mil anos Satanás será solto Novamente derrotado E então lançado no lago de fogo Então, depois de um julgamento final por Deus O fim do mundo ocorre Apesar dos surpreendentes e espantosos acontecimentos Experimentados nestes dias O maior de todos os sinais do fim dos tempos E contudo, o menos enfatizado É o retorno do povo judeu à terra prometida E a fundação do Estado de Israel É isso aí, você viu o nosso informativo E aqui no Cabeça pra Cima você já sabe que é assim Você pede, a gente atende E hoje nós vamos conversar com você Sobre esse tema que realmente é instigante pra todos nós Fim dos tempos Vivemos o fim dos tempos Os sinais que estão aí Podem ser interpretados como os sinais Que a Bíblia nos informa E que prevê Hoje um time muito especial Um time que você gosta Aqui pra conversar com a gente Sobre esse assunto Márcio Noronha Viana Ele que é pastor da Comunidade Cristã Apostólica Em Madureira Sempre aqui com a gente Obrigadíssima, pastor Márcio Obrigado Muito feliz de estar aqui mais uma vez Com esse pessoal da Boas Novas Que é tudo gente boa aqui Todo mundo aqui é 100% Estou muito feliz de estar aqui Quero mandar um beijo Pessoal da Comunidade Madureira Meus filhos espirituais lá Aposto de Coraiola Minha paternidade Pessoal de Palmas A igreja do Brasil em si Essa igreja sofredora Mais fiel a Jesus Cristo E vamos lá para mais um programa de debate Que certamente vai ser muito edificante Amém É isso que a gente espera É isso que a gente quer Também conosco O Francisco Nery Pastor, professor universitário Chefe do Departamento de Ensino Da Ordem dos Ministros Evangelicos Também muito bom ter você aqui Eu que agradeço a oportunidade Que o Espírito Santo Possa sempre continuar nos abençoando Nos brindando com o debate Com o diálogo E realmente é muito importante Hoje a igreja evangélica brasileira Ter essa oportunidade De debater assuntos tão importantes Eu fico muito agradecido Grato pelo convite Obrigada Obrigada pela sua presença Viu? E completa o nosso time de hoje O pastor Edinaldo Carvalho Ele que você já conhece Palestrante de escatologia Conferencista Pastor da Assembleia de Deus Em Madureira Obrigadíssima Pastor Edinaldo Muito obrigado Querida Irmã Celeste Saúdo a todos Com a paz do Senhor Já pedi um desculpa Pela minha voz Não é? E dizendo que É muito bom Que está aqui Com o Márcio E com o Francisco Temos certeza De que esses momentos Serão de enlevo espiritual Para refletirmos Sobre o fim dos tempos E sobre isso Vamos falar naturalmente Para elucidar Do que se trata O fim dos tempos E o fim do mundo A diferença E você Tenho certeza Vai estar ligado Do cabeça para cima Para que no final Desse debate Pelo amor de Deus Pela sua misericórdia Tenhamos mais oportunidade De ter a visão Do reino de Deus E o seu propósito Para estes dias Isso aí É O que a gente falou No início do programa Um tempo em que Mortes Guerras Catástrofes Elas se tornam Muito mais frequentes Estão aí A todo tempo Volume maior Frequência maior E a gente não pode Deixar de considerar A Bíblia fala isso No final dos tempos Essas coisas acontecerão Estamos vendo mesmo Os sinais Do final dos tempos? Bom Eu não entendi Por que o silêncio Nem eu Talvez seja o silêncio Do final dos tempos Porque é exatamente isso Celeste Eu quero crer Que a nossa geração É a geração Testemunha Dos fatos históricos Que são resultados De cumprimento De profecias Tudo que está acontecendo Nos nossos dias Não estão acontecendo A revelia Da previsão bíblica A Bíblia Vai à frente E os fatos históricos Como sombra Acompanhando As profecias bíblicas Imagine que do tempo Em que eu nasci Até hoje A população mundial Dobrou De 3,5 bilhões De habitantes Para 7 bilhões De habitantes A tecnologia Que nos torna Que torna possível Você nos assistir Hoje em sua casa Lá em Manaus Lá em Em Maranhão Onde estive agora Lá na Bahia No exterior também Lá no exterior Essa tecnologia É muito nova Ela tem apenas Cinco décadas de vida Praticamente Em cinco décadas Apenas O homem fez O que não fez Em seis mil anos De história E tudo isso Que nós vemos Acontecer hoje O mundo em convulsões Os governos Sem saber o que fazer A crise econômica mundial Um apelo Um apelo A paz Por intermédio Do ecumenismo Isso é um sinal Do fim do tempo Porque o ecumenismo Nada mais é Do que todas as religiões Adorarem um só Personagem E qual é esse Personagem único Que será adorado Por todas as religiões Jesus Cristo Não A besta Que vem do mar Que é o anticristo Isto está se configurando Nos nossos dias Nós vemos aí Um apelo generalizado Ao ecumenismo Agora mesmo Tivemos uma autoridade Romana Do Vaticano Aqui em nosso país E todos foram lá Congratular com ele Dizendo que é muito bom Estar numa convergência De adoração Numa convergência De religião Porque todas as religiões Levam a Deus E não é verdade O único caminho Que leva a Deus É o nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Por intermédio Do seu evangelho Claro Cristalínico Da sã doutrina É interessante Pastor Que essa questão Da convergência E de todos Juntos Discutindo o mesmo tema É algo que Efetivamente Se torna forte Ontem Não sei Mas certamente Muitos viram E até porque Nós tivemos Também Pessoas De renome Do nosso Meio evangélico Como o próprio Pastor Sila Malafaia Que estava lá No programa Na moral E ali Acontecendo Um debate Entre diferentes Religiosos Num apelo Quase que desafio Fortíssimo Para dizer assim Vamos nos juntar Pois me convida Para ir lá Pois vamos estar juntos Em todos os eventos Quero ver E trazendo isso Para um outro patamar De dizer Se não é discriminação Parece aquela coisa Tudo isso te darei Se prostrado Me adora Se não é discriminação Me convida Me convida Para participar É preciso tomar cuidado O pastor Edinaldo Ele tem assim É uma sumidade Eu respeito Um estudioso Que tem uma Tenho aprendido muito Com ele Sobre escatologia Mas tem um texto De Efésios Capítulo 5 Que fala que Ele está preparando A sua igreja Uma igreja Sem mancha E sem mácula E eu Volto os meus olhos Mais para dentro Você falou uma coisa Muito interessante A igreja do fim É uma igreja Imaculada É uma igreja gloriosa E nós não estamos vendo isso Então há um contraponto Pastor Edinaldo Com todo respeito Existe Um lado Que nós olhamos Que aponta Para um eminente fim Que é o lado de fora Ecomenismo As coisas Que estão acontecendo O mundo Em convulsão Mas existe Um outro lado Que não aponta Para uma proximidade Do fim Que é a igreja Estar longe Dessa igreja gloriosa Sem mancha E sem mácula Então você viu Você falou do programa ontem Qual é essa tentativa De tirar essa separação Da igreja De fazer Associação Que Salomão fez Com as Os habitantes Das terras pagães Que acabou Trazendo problemas sérios Esse ecumenismo Problema que A igreja se juntou O povo de Deus Se juntou com Babilônia Quer dizer Há uma tentativa Do inimigo Sabendo que Seu fim Está próximo De não permitir Que essa igreja gloriosa Seja uma realidade Uma igreja separada Adoradora Que tem intimidade Com Deus Que conhece o Criador Que conhece Deus Como Pai Que tem intimidade Como Paulo Que deixou o conhecimento Teórico E passou a ter conhecimento Da pessoa de Jesus Cristo Então se por um lado Eu vejo Olhando para fora Que esse fim Está próximo Por outro lado Eu vejo que Ainda estamos distante Um pouco Dessa igreja gloriosa Que Efésios 5 Nos informa Eu gostaria De acrescentar Que esse próprio tema Final dos tempos Pode ser lido Também O que são esses tempos Se você pegar Aquela expressão Zeitgast Significa espírito De época Final dos tempos Poderia ser lido Também Como final das utopias Ou final das propostas humanas Para responder as perguntas Essenciais do ser humano Então final dos tempos Final das tentativas humanas Das filosofias Dos projetos políticos De responder os problemas Da humanidade Que só podem ser respondidos Em Jesus Cristo Ou seja Jesus Cristo Ele é a síntese Da terra e do céu Ele é a resposta Para todas as perguntas E o pilar central Que sustenta Todo o edifício Dos seres humanos Então quando vê Final dos tempos Essa leitura seria interessante Final das utopias Do humanismo Final dos projetos Socialistas Final das tentativas humanas Que são sempre parciais Na tentativa De construir um mundo melhor Porque esse mundo melhor Só poderá ser construído A partir daquele Que é perfeito Que é Jesus Cristo E uma colocação interessante Que o pastor Edinaldo Colocou Foi a questão da tecnologia A questão da tecnologia Ela nos leva A desafios Muito grandes Que nós ainda Estamos enfrentando Pierre Lévy Vai dizer Que a virtualidade Ela só eclode Quando entra A subjetividade humana A partir do momento Que muitos seres humanos Estão interconectados Pela tecnologia Através da internet Através das telecomunicações Essas ideologias Essas ideologias Esses projetos políticos Essas dificuldades emocionais E psicológicas Vão se globalizando E você vai construindo Um espírito de época Altamente interligado Tecnologicamente E o que nós vemos Nesse nosso espírito de época A busca pelo prazer desenfreado A contestação da autoridade A contestação dos princípios morais Então todos os filmes Todos os artigos De revistas Cinemas São marcados Por uma mentalidade Não cristã Então cabe a igreja Ser sal da terra E luz do mundo Eu vejo muito salutar A presença De um líder evangélico Num debate Como o de ontem Porque mostra A presença cristã Em Filipenses 1,16 Afirma Eis que fui posto Para a defesa Do evangelho Então é importante Que nós tenhamos Representações Teológicas Fidedignas Para que a visão De mundo cristã Possa ser Totalmente respeitada E apresentada Com propriedades É por aí Pastor A questão Da diferença Entre final dos tempos E final do mundo Por aí É por aí A gente vai Para o nosso Primeiro intervalo E eu quero Essa resposta Logo no retorno Tá bom Vamos lá Você pediu E a gente está aqui Conversando Sobre final dos tempos Com um time Super especial E aí Pastor Edinaldo Final dos tempos E final do mundo Como é que é isso? É isso Primeiramente Querida Celeste Eu gostaria de ressaltar Que fazer um debate Com o Márcio E com o Francisco Fica bom Fica gostoso É muito bom Porque Eles estão Inspirados Pelo Espírito Santo E facilita O caminhar Não é nenhum debate Talvez seja um diálogo Mais propriamente Um fórum Márcio falou Chegando lá A sua resposta A respeito Dessa igreja Que talvez A vinda de Jesus Esteja um pouco distante Porque ele não está vendo Esta igreja Sem mácula Esta igreja gloriosa Márcio querido Ela existe A igreja Sem mácula E gloriosa Ela é invisível Aos nossos olhos Ela é sondada Medida pelo Espírito Santo É a noiva Na verdade O arrebatamento Está pronto Para um subconjunto Do conjunto Chamado Cristandade Toda a cristandade Hoje cerca aí De 2 bilhões e 500 milhões De pessoas Fazem parte Do corpo cristão Não são os 2 bilhões e 500 milhões Que serão arrebatados Dentro desse grande grupo Desse grande conjunto Há um subconjunto Que na verdade Teme a Deus Uma igreja dentro da igreja Uma igreja dentro da igreja Esta é a igreja Do Senhor Jesus Que é invisível Mas real Que não podemos ver Aos olhos do homem Mas o Espírito Santo Está com os olhos Postos nela Então ela existe E é isso Que Paulo diz Olha No fim dos tempos Sobrevirão dias Trabalhosos Haverá apostasia Apostasia Só pode acontecer Dentro da igreja Dita cristã Porque a igreja Idólatra Apóstata Já é por natureza A outra coisa Muito interessante Que o Francisco abordou É essa questão Do fim dos tempos Como o fim Das utopias Segundo o termo Que ele mesmo usou Das tentativas humanas Dos governos humanos E eu vou dar Nos textos bíblicos Exatamente o discurso Do Francisco Que foi impecável Quando ele fala Por exemplo Que o homem Não consegue E não conseguiu E jamais vai conseguir Superar as demandas Do próprio homem É por isso As convulsões Os governos Não conseguem Atender as demandas sociais A ciência Embora Estejamos Da revolução Biológica Técnico-científica Perde a batalha Para um mosquitinho Chamado Aedes aegypti E por outras enfermidades O homem não consegue Na verdade Chegar a um pleno estado De conforto E felicidade Abdicando do Cristo Que é realmente O conforto E a felicidade E a graça Do próprio Deus É por isso Que o Como o Francisco Falou Quando diz assim O homem está chegando Ao fim dos tempos Porque ele vai chegar Ao fim das suas tentativas Aí a gente Lê Daniel Capítulo 2 Versos 44 E 45 Quando diz assim Nos dias Destes reis Jesus voltará Que diz que A pedra sairá Da montanha E golpeará O pé da estátua A estátua Do sonho De Anabuco Do Nosor Representa Os reinos Do mundo Os reinos Humanos O poder gentílico O poder do homem Então ali se refere A Babilônia A Pérsia A Grécia E a Roma Que estão no governo Mundial Agora Eu fiquei pensando Nos dias destes reis A Babilônia já passou A Pérsia já passou A Grécia já não existe mais E Roma Terminou no quinto século Depois de Cristo Como é nos dias destes reis Que o jovem Daniel Fala profeticamente Ora Nada disso passou Nós vivemos A riqueza da Babilônia E a fome da Babilônia A sociedade atual Vivemos o esoterismo Nova era A feitiçaria Da Pérsia Que acontecia na época Vivemos O relativismo E a democracia Da Grécia O hedonismo O hedonismo A democracia Muito prazer Que é a deusa A deusa democrática Que é o regime político Que todas as nações querem Mas esquecem Que é a democracia Que vai dar poder Ao anticristo E também Por fim O paganismo De Roma Nunca houve Tanto paganismo Nunca houve Tanta 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 Idolatria Aos deuses pagãos Como nos dias de hoje Estão os quatro reinos Pérsia Grécia Babilônia O que é e qual é a diferença Final dos tempos E final do mundo Segundo a Pedro Capítulo 3 Do versos 8 em diante Ali o apóstolo Recebe a visão de Deus Que os mundos Não apenas a terra Mas ele diz o seguinte A terra E os céus Não é o céu São os céus No plural No hebraico O chamai-me Todos a terra E os céus Estão entesourados Estão guardados Como tesouros Para o fogo Momento em que Os elementos Os elementos A química E a física Da criação Passarão Num estrepitoso Estrondo E nada Sobreviverá Ali Se desfarão Em fogos Está lá Segundo a Pedro Capítulo 3 Leia o capítulo todo Aí é fim do mundo Mundo do ponto de vista Da criação Mas pastor Para onde iremos nós Para onde irão Os servos de Jesus Cristo Para onde irão Os salvos Para onde irão Os mártires da fé Os heróis da fé Aqueles que temem a Deus Que servem a Deus Novos céus E nova terra Está sendo produzido Uma nova gênesis Querida Celeste Para a nova raça Habitar Você que tem o DNA Agora De Jesus Cristo O que nós vivemos Nesse tempo E os sinais Que nós presenciamos São sinais Do final Dos tempos Quais são esses sinais Que a Bíblia coloca Pastor Então Qual é essa relação Entre milênio E final dos tempos Então Principalmente Essa questão Da O esfriamento Da igreja Não contando Da igreja gloriosa Como o apóstolo Ginaldo colocou Mas aquela coisa Da religiosidade No meio da igreja A tentativa De macular A intimidade Entre a igreja E Jesus Cristo O que o apóstolo Ginaldo colocou É uma coisa Que nos arremete A uma conclusão Ele falou Uma coisa muito séria A igreja Ela está contida Dentro da igreja Mas não são Por que duas igrejas Uma é a igreja institucional O nome A religião E outra É a igreja real Verdadeira Os gemidos Os salvos Que está contida Dentro dessa igreja institucional Então Isso é um alerta Para nós Por que? O fato de eu fazer parte De uma denominação Ser membro De uma igreja institucional Passar por um batismo Nas águas Ser um dizimista Foi quando eu estava Na igreja de domingo Isso não me coloca Na igreja gloriosa Isso me coloca Na igreja institucional Que eu posso Então na igreja Fazer parte Dessa igreja Que não vai subir Então é preciso entender O que é uma igreja Dentro do reino E eu acho que O principal sinal Voltando a sua pergunta Desse fim É quando a religiosidade Que é a igreja institucional Se misturando com a igreja real Começa a permear O corpo de Cristo Então você tem aquela pessoa Que não ora Em nenhum momento A Deus Durante a semana Não tem adoração Não pega a palavra De Deus para ler Não cuida da sua família Como Deus orienta Não tem E chega num domingo Levanta a sua mão Adorando a uma pessoa Que ela nem sabe quem é Pede perdão a Deus E aí fica aquele Perdão, pequei Perdão, pequei Perdão, pequei Sem nenhuma intimidade O apóstolo Paulo fala Que ele trocou Tudo que ele conhecia Teologicamente A nível de Gamaliel Essas coisas todas Pelo conhecimento Da pessoa de Jesus Cristo Então fica um alerta Para nós Será que vai demorar Dez anos Quinze anos Vinte anos Cem anos Bom Não nos compete Saber tempos e épocas O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar Minhas barbas de molho E eu tenho que buscar o que? Ter intimidade com Jesus Porque se eu tiver Intimidade com Jesus Que venha no minuto seguinte Nós podemos estar aqui Conversando e ver o arrebatamento E como pode demorar Mais dez, quinze anos Então Qual é a minha preocupação? E eu passo a preocupação Para o pessoal de casa Entre em intimidade Com Jesus Cristo Fale com ele Crie relacionamento com ele Porque esse é o A segurança Porque Todo mundo conhece Jesus Até o diabo conhece Se você perguntar para o diabo Você conhece Jesus? Conhece Então não é conhecer a Jesus Que nos faz Nos coloca no céu Ou no reino Ou na nova terra Ou na nova Jerusalém O que nos coloca Como salvos É sermos conhecidos por ele Porque entra aquele texto Ah Jesus Eu expulsei demônio Eu te conheço Eu Fiz tantas coisas Aí Jesus Não Deixa eu dar uma olhada aqui No chester No meu arquivo Qual o seu nome? Olha Não tem aqui não Não Jesus Dá uma procuradinha Não, não Não te conheço Você pode até me conhecer Mas eu não te conheço Apartaivos de mim Então É nessa hora Que vai vir a diferença Entre o joio e o trigo Aliás Por isso que tem que caminhar O joio e o trigo junto Porque a separação Tem que Ah Senhor Mostra quem é joio Essa oração é infrutífera Porque o joio e o trigo Só vai ser separado Pelos anjos Na volta Do Senhor Dentro dessa fala A gente tem a questão Aí dos falsos profetas Porque é isso mesmo Evangelho de Cristo A gente já falou aqui Em outro momento Essa história de vida secular Vida religiosa Para mim é uma dicotomia Estranha Porque o evangelho de Cristo É para a nossa vida Para a nossa vida Para o nosso dia a dia Para onde eu estiver Tem diferença Tempo e fora do tempo Exatamente E aí os falsos profetas O que vai acontecer com eles? Bom, se você me permite Isso que você disse foi muito importante Porque essa dicotomia Que é apresentada Ela é muito utilizada No campo das ciências sociais Para se compreender Determinados fenômenos A análise faz parte De um processo De apropriação da realidade Para se explicar aquilo Para se compreender Determinados fenômenos Mas sabemos que a vida Ela é uma totalidade A vida é uma integralidade Então a cosmovisão cristã O cristianismo Digamos, o evangelho Ele é integral A palavra de Deus Ela traz noções Da ética Noções De convívio do homem Com o Criador De toda a estrutura Da sociedade Tudo isso Nós podemos encontrar Na cosmovisão Cristã de mundo No evangelho Acho que muitas Das dificuldades Que a igreja Enfrenta hoje De compreender os problemas É porque ela se deixa Levar pelo espírito Do mundo Fracionado Um espírito fracionado Um espírito dividido Então Não tem aquela visão Da integralidade De todo Esse sistema Que a compreensão Cristã Permite E outra questão Que você abordou A questão dos falsos profetas É uma questão Também filosófica Que endossa O próprio cristianismo No seguinte sentido Se existe o falso milagre É porque existe o que? O milagre Se existe os falsos profetas É porque existem Os verdadeiros profetas Ou seja A negação de um conceito Pressupõe a afirmação Desse mesmo conceito Então Isso é profético A existência dos falsos profetas Porque muitos pensam Falsos profetas Como falsos religiosos E arauto de figuras pagães No final do século XIX Início do século XX Nós vemos um grande Alvorecer ocultista As principais organizações Ocultistas do mundo Surgiram nesse período Aliás Elas se revitalizaram Só que É algo que socialmente É apresentado Como algo diferente Do cristianismo Os falsos profetas Que seriam os portadores Da verdade Podem estar travestidos De cientistas Podem estar travestidos De figuras De formadores De opinião Filósofos Filósofos principalmente Porque você estuda A vida dos filósofos Vocês vão ver que muitos têm Uma matriz ocultista Trabalham na intelectualidade Trabalharam com essas questões Perfeitamente Esse exemplo é muito bom Então esses falsos profetas O verdadeiro profeta É o portador da verdade O que é o falso profeta? É o portador Da mentira O portador Da negação Da verdade E na sociedade atual Como ele falou Da questão da idolatria Não é apenas O panteão De Deuses Sejam gregos Romanos Egípcios Que funcionam até mais Como arquétipos Hoje em dia Que devem abalar A igreja cristã E sim a idolatria Dos novos deuses Como a fama O sucesso financeiro Porque idolatria Se você for pegar A questão profunda Teológica É aquilo que ocupa O lugar de Deus No seu coração Verdade E aí a gente Talvez possa afirmar Pastor Vocês me corrijam Se não for essa questão Mas talvez a gente Possa afirmar Que esse ser humano Integral Que ele vive A verdade do evangelho Em qualquer momento Esse ser humano É o ser humano Da igreja gloriosa É esse ser humano Que é o ser humano Da igreja Gloriosa Que existe E que ela é real Como o pastor colocou Eu já preciso fazer O intervalo Vou dar uma paradinha E a gente volta já já Vamos lá É isso aí queridos A gente está aqui falando Sobre o final dos tempos Porque vocês têm pedido Insistentemente E a gente entende Que é tempo De falarmos Sobre essas questões Eu queria aproveitar Aqui pastor Edinaldo E apresentar Para o nosso telespectador Esse livro Escatlon Que é um livro aí Escrito Pelo senhor Está à disposição Tem tudo Sobre o final dos tempos Não é isso? Pelo menos uma boa provocação Vamos provocar Os queridos irmãos Para desafiá-los A buscar na Bíblia Do Gênesis ao Apocalipse Esta mensagem Da volta de Jesus Que é o final dos tempos Porque quanto ao planeta Terra Quanto ao mundo Vai durar ainda Pelo menos mil anos O sol nascendo Por mais Pelo menos mil anos Enquanto Jesus Não reinar na Terra Durante o milênio O mundo não acaba Na verdade Jesus voltará Isto que Francisco Falou a respeito De que o Evangelho A vida no Evangelho Expressa uma série De facetas Não é? Do comportamento Da ética Isto só será pleno No momento em que Jesus estiver na Terra O profeta Isaías Capítulo 2 Versos 3 Diz que De Sião De Jerusalém De Sião Onde ele estará Tabernaculando Onde ele estará Morando Vivendo Vai descer A Torá A Torá É a lei E a Torá Será de pleno Conhecimento Das nações Dos homens Hoje Também A lei De Deus É Recrudecida Ela é Afugentada Pela humanidade No Salmo No Salmo capítulo 2 Diz assim Por que se enfurecem Os gentios E se levantam Contra Deus As nações Lutando contra Deus E contra o seu ungido Dizem Rompamos de nós Os seus laços De alguma nação Que diz assim Mata Rouba Não tem É não matarás Mas como se mata Hoje em dia É verdade Não roubarás Como se rouba Não tarás Para ti Outros deuses Como se adora Deuses Como se idolatra De acordo De acordo com a definição Que Francisco fez Idolatria É transferência De adoração O problema Inclusive Querida Celeste Dentro da questão Dos falsos profetas Não são os Prausos profetas Que já estão Identificados O humanismo A ciência O racionalismo Cristão Esses já são Falsos A ciência Que nega a Deus É uma falsa Profecia O problema Do falso profeta É o falso profeta Dentro da igreja Dita evangélica E o problema Do falso profeta É o falso profeta Dentro da igreja Dita evangélica Nos últimos dias Que é o tempo Que estamos vivendo hoje Que aliás Isto não é nada novo Já acontecia Lá na igreja de Corinto Entre os Gálatas Paulo Várias vezes Orientou a Timóteo Falou a Timóteo E disse Olha Chegaram dias Que ninguém mais Suportará A sã doutrina Mas se cercarão De falsos mestres Que articularão Adivinhações Fábulas Encantamentos Então Querida Celeste O grande perigo Hoje É que tem muitos pastores E eu estou cortando Na carne Que estão apacentando As ovelhas Como se apacenta Bois E gado Querendo 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 lhe comer A gordura E tirar A sua lã Tirar As suas vísceras Engordar Com os recursos Pacos De homens e mulheres Trabalhadores Que servem a Jesus Com fé E estão sendo Iludidos Nesta famigerada Teologia Neoliberal Que chegou até nós Com o título De teologia Da prosperidade Isso são doutrinas De demônios Para desviar A adoração Do verdadeiro Deus Para tirar O olhar Dos crentes Para a cruz De Cristo E transferir O céu Para a terra Proporcionando E prometendo Mentiras De assimilar E reunir Riquezas Jesus nunca Nos chamou Para sermos ricos É verdade Mas para sermos santos E a prosperidade Que está na igreja Ela já é do DNA Do próprio Cristo Nós não precisamos Fazer barganha E não é por causa Da oferta miserável Dos níquels Ou dos altos dízimos Que caem no gasofilaço Que vai estar sendo Medido Ao temor E o comportamento Do crente Para com o Cristo Porque Jesus Cristo A prosperidade Que a gente quer A prosperidade espiritual Espiritual Não é isso? A prosperidade espiritual Nós fomos Nós fomos confrontados Porque Deus Ele usa uma mula Deus usou pedra Deus usa Eu costumo dizer assim Pastor Às vezes termina o culto A pessoa fala Pastor Deus te usou Hoje Eu falei Meu filho Deus usa qualquer coisa Inclusive a mim Agora Então Só para terminar O Papa Que não é reconhecido É uma autoridade Pelos evangélicos Ele trouxe uma palavra A aqueles que criticam A adoração a Maria Que na minha concepção É errado A Bíblia fala Que não devemos ter Outros deuses De pedra De cimento De gira Sem nada Mas ele falou Da idolatria Do dinheiro E eu tenho que concordar Com ele Porque no meio evangélico Não existe Maria Mas existe o dinheiro E muitas decisões São tomadas Em nome do dinheiro E não da presença de Deus E não Mas o dinheiro Não justifica o outro É verdade Eu queria Colocar uma outra questão Aqui para vocês Porque senão Nosso tempo vai E a gente Também Tem uma questão Que é muito polêmica E sempre aparece Quando a gente fala Nessa questão Do final dos tempos Que é a questão de Israel Israel A igreja Tomou o lugar De Israel Como é Essa questão Ele tem uma Pensão Bom Se posso? Pode Bom Isso é uma tolice Do mais alto nível Espiritual Aliás Isso é um sentimento Forjado No forno Do inferno Isso tem Um nome É uma teologia Chama-se Teologia da substituição De que a igreja Substituiu Israel Não é verdade A igreja É um parênteses No plano De salvação De Deus Tudo começa Com Israel De Israel São os profetas De Israel São os sacerdotes De Israel Vieram os primeiros Holocaustos Prefigurando O Holocausto Perfeito De Jesus Cristo De Israel É o próprio Cristo Jesus é judeu Quer queira Quer não queira Há um judeu Morando na casa Do pai Olha Que maravilha E esse judeu Vai voltar à terra E chama-se Jesus Cristo E sabe onde ele vai habitar? Em Sião Em Jerusalém A igreja será Arrebatada E as profecias Bíblicas Continuarão A ser cumpridas Na vida Do povo E da nação De Israel Por exemplo A tribulação Márcio Colocou bem Por exemplo A igreja nominal Vai ficar E a igreja real Verdadeira Vai subir Então essa igreja Que vai ficar É nação Como outra qualquer Ímpia Tomou um banho frio Lá no tanque Batismal Mas nunca nasceu Da água E do espírito Juntamente com os judeus Incrédulos Que não aceitaram Jesus Cristo Mas a igreja Nasceu judia No primeiro século Quem eram os primeiros Discípulos de Jesus Eram os judeus E nós os gentios Nos agregamos a eles Fomos enxertados Na oliveira verdadeira Diz Romano Apóstolo Agora Quando a igreja Sai de cena Aí entra O tempo de angústia De Jacó Que é a última semana De Daniel Que é exatamente O período tribulacional De dois períodos De 1260 dias Que formam Sete anos bíblicos Cada ano De 360 dias Para provar Israel E as nações E apenas um terço Da população judaica Entrará com Jesus No milênio Salva e restaurada E se dobrarão Ao senhorio de Jesus E reconhecerão Que aquele carpinteiro Que andava na Galiléia Com seus pés Empoerados Era o tão esperado Messias de Israel Portanto A igreja Querida Celeste É filha de Israel No sentido De sermos Sucedâneos Coerdeiros Coerdeiros Para o plano Completo Da salvação De Deus Perfeito E quais são as profecias Que estão na Bíblia Que já se cumpriram E aquelas Que também estão Sinalizadas E que estão Para se cumprir E que nos dão A confirmação De que vivemos Esse fim dos tempos Bom Mateus 24 É você Só pegando um resgate Da outra questão Existem as concepções Teológicas Que não vai ter tempo De ser colocado aqui Mas eu Enfatizo Que a ênfase Do programa É o compromisso Pessoal Com o nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que nos permitirá O advento Dessas bênçãos Sobre a questão De Israel O pastor Edinaldo Tem com certeza Um conhecimento Mais aprofundado Dessa questão Mas eu gostaria De enfatizar A bênção Que Israel É para a humanidade Porque é um povo De onde surgiram Filósofos Cientistas É um povo Que teve dificuldades Tremendas De povos invasores Tentar destruí-lo Ao longo da sua história E você vê É um povo Que a sua identidade Atravessou o tempo A sua cultura O seu conhecimento As suas estruturas sociais Os seus costumes Então realmente Mesmo que você tenha Um olhar Laico Científico Apenas antropológico Sobre esse povo Um olhar destituído Da questão da fé Por exemplo Você vai perceber Que esse povo Tem algo especial É diferenciado Diferenciado Agora sobre os sinais Que você falou Profético A desconstrução da família É um grande sinal Eu vejo isso Porque existe um projeto Sociocultural Nessa nação De desconstruir A sociedade judaico-cristã E desconstruir A família Então nós vemos Projetos de lei Que você vê Que vai Isso aí é um sinal Porque a família É a base da sociedade E se o inimigo Ele quer macular Uma sociedade Ou preparar Quando eu falo Macular É preciso entender Assim Eu creio Que nós estamos Vivendo um cenário Onde nós estamos Sendo preparados Para a entrada Do anticristo Em cena Então Tudo eu vejo Convergir Para a entrada Do anticristo Então está sendo Preparado Uma grande Preparação política Ideológica Social Hoje por exemplo Eu fico assim Muito impressionado Como Eu estava conversando Com o Francisco Em off Como que já é comum Essa conversa De O problema do Brasil É porque vivemos Uma sociedade Judaico-cristã Quer dizer A solução é acabar Com essa coisa Judaico-cristã Então tudo que é Anticristão Ou anti-judeu Vamos colocar assim Passa a ser alvo A família é cristã Então destrói a família Na verdade Tudo que se relaciona Com a questão da fé E da igreja E etc É tipo Separa Porque o Estado é laico O Márcio falou Uma coisa interessante Com relação A esse ambiente Que está sendo criado Para receber o anticristo Nas leis Ele falou Na família Por exemplo Agora mesmo A Suprema Corte Do nosso país Aqueceu A união Homoafetiva Todos os ministros Do Supremo Da maior casa Legiferante Do país Aqueceu E os votos Dos ministros Eram votos Inclusive Literários Poéticos Acerca De consentir Aquilo que para Deus É uma aberração Um relacionamento Sexual Entre homem e homem Mulher com mulher Mas isto aí É profecia bíblica Cumprida nesses dias Daniel escrevendo Em capítulo 7 Versos 25 Diz que ele vem Para mudar os tempos E a lei Olha aí Os anticristos Que já estão vivendo Nesses dias Preparando Um estado humano De anomia De rebelião Contra a lei Para que Quando o anticristo Chegue Já encontre A atmosfera Da terra Desejável Para que cresça A idolatria A iniquidade A tal ponto Que será derramado A ira de Deus Isso seria o resultado Completando a visão Dessa questão também Filosófica Que é a questão Do relativismo Em provérbios 21 30 Temos Não existe sabedoria Entendimento Ou mesmo Inteligência Contra o Senhor Ou seja A verdade É a verdade Jesus Cristo Diz Eu sou o caminho A verdade Não uma verdade A verdade é a vida Só que nós já estamos Vivendo Como o pastor Márcio bem colocou Uma visão de mundo Pós-moderna Que entende Que não é possível Ter as chamadas Meta-narrativas Seria o crepúsculo O fim das metas Narrativas Ou seja Explicações de mundo Totais da realidade Então você dizer Que tem a verdade Você dizer Que tem um sistema Coerente Do início ao fim Que aborde Várias dimensões Da vida humana Isso é visto Como uma suma Pretensão E em cima Desses debates Filosóficos É que surgem Os postulados Do judiciário Do direito Da ciência É como se fosse Uma ideologia Que acaba fornecendo E dificultando Esse acesso Eu acho que Estamos vivendo Fala-se tanto Do diálogo E da pluralidade De cosmovisão De mundo Mas o que a gente Acaba percebendo É que esse diálogo É para que você Concorde com as visões Contrárias Porque na verdade Se todas fossem Respeitadas igualmente As pessoas Têm seus direitos Democráticos De seguir E defender As posições Mas quando isso Vem para os cristãos Parece que é um outro Peso E uma outra medida Porque existem Preconceitos Como culpados Culpados por criarem A culpa Entre outras Acusações É isso aí Como você vê Por mais que a gente Queira esse assunto Ele não se esgota A gente já vai aí Para o nosso último intervalo Mas a gente volta Já já Para finalizar E dar o fecho final No tema de hoje De fim dos tempos Estamos vivendo Esse tempo Ou não O que você acha Você já deve Ter aí sentido E formado A sua opinião A partir do nosso debate De hoje Intervalo É isso aí queridos A gente está aqui Falando sobre Final dos tempos Os nossos especialistas Já colocaram As suas opiniões Você tem ali O livro O escatlon Que você vai poder Também Mais uma vez Lembrando para você Aqui você complementa Um monte de informações Sobre o que a gente Está falando Eu já quero Agradecer a presença E participação De vocês Aqui no programa Deixando espaço Para a mensagem final Mas eu quero Que o senhor Comece dizendo Quem quiser esse livro Faz como pastor? Acessar o meu e-mail O site Deve estar no rodapé Do vídeo O telefone também Porque não está Distribuído nas livrarias Ele me acompanha Ou então eu envio Para aqueles que solicitam Por intermédio do e-mail Agora eu posso Já me despedir Pode ou deve Um beijinho O programa terminou Mas eu não poderia Deixar de agradecer Pastor Abidinac Lá de Imperatriz Do Maranhão Me recebeu muito bem Eu e Glorinha Muito obrigado Foi um seminário Extraordinário Assim também como A Igreja Batista Filadélfia Na Bahia Muito obrigado Pastor Jorge Bezerra Irmã Indinete Meus queridos amigos E toda a membresia Da IBF Que foi um congresso De escatologia Excelente Estarei Na próxima semana Na Igreja Na Assembleia de Deus Nova Aliança Em Vitória No Espírito Santo Rua Duque de Caxias 232 Do dia 8, 9, 10 e 11 Agora de agosto Acabou seu tempo Também fazendo um congresso De escatologia Perfeito Espero você lá Muito obrigado Querida Francisco Sua despedida Eu agradeço A oportunidade Salete Pela sua condução Por toda a equipe Espero ter Trago informações Para acrescentar Porque esse diálogo É importante Agradecer a presença Do pastor Márcio Pastor Edinaldo Como eles bem colocaram Fazer um programa Com eles É extremamente mais fácil Perfeito Obrigada Bom Quero agradecer A honra de estar aqui Pessoas tão queridas Essa casa séria Um beijo para minha esposa E minhas filhas Essa semana Agora vamos ter um congresso Com o apóstolo Coraiola Na nossa igreja Na Comade Todos estão convidados Um abraço a todos Um beijo Isso aí Obrigada a você Que está aí em casa E participou conosco Também Sua presença É sempre fundamental Que Deus abençoe você Terminamos o nosso programa Com a boa música Da Andréia Costa Paz Em lugar da vossa vergonha E afronta Tereis-te a honra Vem Senhor Vem sobre mim Um novo tempo De Deus Vem Vem sobre mim Sou escolhido Desde o ventre De minha mãe Tentam me parar Pra ver meu sonho acabar Mas não conseguem não Sacudir o ovo Vou levantar do chão Serei profeta também Em minha geração Quem olhava pra mim E não me dava valor Vai ter que reconhecer Vai ter que reconhecer A voz de Deus sobre mim Vou sacudir o pó Vou levantar do chão Vou levantar do chão Serei profeta também Em minha geração Em minha geração Quem olhava pra mim E não me dava valor E não me dava valor Vai ter que reconhecer A voz de Deus sobre mim Sobre mim Sobre mim Vem sobre mim Dupla honra virá sobre mim Dupla honra virá sobre mim Dupla honra virá sobre mim Eu sei que virá Dupla honra virá sobre mim Dupla honra virá sobre mim Dupla honra virá sobre mim Sei que virá Esse é um novo tempo de Deus pra você Tempo de dupla honra Dupla honra virá sobre mim Dupla honra virá sobre mim Eu sei que virá Dupla honra virá sobre mim Dupla honra virá sobre mim